Você sabia que durante os anos de 1970 e 1980, Ayrton Senna, ainda menino, viveu muitas aventuras aqui, no nosso solo? Pois é, essa história está virando filme, que já começou a ser gravado. Natural do Tocantins, este jornalista cresceu ouvindo as histórias sobre Ayrton Senna e o pai, e as experiências deles no estado, e decidiu buscar apoio para fazer um documentário. Fizemos pesquisas, vi que essa história não poderia ficar adormecida, fomos atrás, procuramos profissionais para fazer um grande filme. O roteiro foi construído com relatos do que se passou nos anos 70 e 80 no Tocantins, quando Ayrton Senna era menino. Tinha entre 8 e 18 anos de idade. As gravações foram feitas nas cidades de Natividade, Taipas e outras. O projeto vai narrar a história da vida de Ayrton, antes dele ser um campeão mundial. A direção é do ator e diretor Vicentini Gomes. Era a região onde o pai do Ayrton, Milton da Silva, tinha as fazendas, e onde o menino Ayrton passava as férias escolares na fazenda. Por que ele vinha para cá? Porque aqui ele tinha morto, ele era menor de idade, que ele podia dirigir para qualquer lugar. Ele tinha carro na fazenda, ele tinha os cavalos para cavalgar, e tinha os rios para pescar e brincar. Além de retratar a passagem de Ayrton Senna aqui pelo Tocantins, esse documentário também pretende mostrar as tradições e a cultura local na região sudeste do Tocantins. Para ilustrar a história, alguns fatos estão sendo dramatizados, e o ator é Rodrigo Dourado. Ele interpreta Ayrton Senna. Para mim é uma honra, é uma responsabilidade enorme. Eu sinto o peso das histórias, mas ao mesmo tempo a vontade, a gana, a garra nos olhos que ele tinha para correr, eu sinto para filmar. Ayrton Meninices, no coração do Brasil, ainda está sendo gravado. Não tem data para a estreia. Os recursos para a produção são da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Bacana, né? A gente quer ver esse filme na telona, e tomara que já esteja tudo liberado, para ficar todo mundo juntinho lá, aglomerado no cinema, acompanhando Ayrton Senna, que tantas vezes foi campeão de Fórmula 1, tantas vezes, aos domingos, atraiu as nossas atenções na década de 90, final dos anos 80, início dos anos 90, com o seu pé no acelerador e fazendo muito bonito nas pistas de Fórmula 1, vencendo vários prêmios e encantando os nossos dias. Era um herói do esporte brasileiro e que deixou uma lacuna gigantesca na nossa memória de esporte, de torcida de Brasil. A gente torce para que esse filme conte e relate bem essa história do Ayrton Senna pelo nosso estado. Um estado que tem muitas belezas na atividade, especialmente no nosso sudeste, uma das cidades históricas do nosso estado, que tem parte do seu patrimônio tombado, reconhecido como um valor histórico inegável e questionável. Obrigado. Obrigado.